e vamos lá segunda parte do vídeo achados do enjoy tá quem não viu a primeira parte eu vou deixar aqui é linkado que também tem algumas explicações legais para fazer esses achados encontrar tal esse tipo de situação a gente vai começar com o TRD Hermes tá essa versão Parfum Pure Parfum 75 ml opa não sei se dá para ver aqui tá mas aqui tá o logo tal coisa toda o que que acontece nesse perfume é o valor dele de mercado é mais ou menos 700 reais aí eu acabei pagando 230 nele tá então foi um bom achado e veio inteiro inteiro eu que usei esse tanto que tá aqui tá seguindo disso vamos para o Obsession da Calvin Klein essa versão feminina eu tenho a versão masculina também tá é inclusive a masculina de eu acho que no segundo frasco é um perfume que eu adoro mas esse aqui eu acho mais masculino do que a versão própria masculina você veja que o líquido dele é bem denso é um perfume bem mais pesado aí esse veio com a caixa veio lacrado inclusive tá é a pessoa trouxe de fora acabou não usando ficou parado e vendeu tá e eu paguei nele o valor de 120 reais ele é vendido aí a 260 a 300 reais mais ou menos já o próximo a gente vai falar do Paco Rabanne esse daqui ó bonito o frasco ele é bem diferente eu até tenho um vídeo só dele parece uma bolsa de sangue negócio assim ele tem 62 ml é uma quantidade bem diferente aí né ele é meio rosa tal esse degradê o valor dele é de 300 é perdão 400 reais e eu paguei 130 nele tá veio cheio também pessoal acho que só borrifou para saber borrifou como era o cheiro então eu não gostou próximo da lista vamos para o polo blue tá tem várias versões do polo esse é o polo aqui de 125 ml é isso aqui tá o código certinho tal ele vem inteiro também né é a pessoa também comprou e não gostou pelo que ela me disse ali o valor dele foi gente não vão acreditar é um perfume que custa uns 500 reais mais ou menos tá nessa versão maior eu paguei 79 reais 79 reais tá ó inteiro frasco inteiro tá é seguindo disso vamos para o moschino bom moschino enfim como vocês quiserem pronunciar o forever essa versão aqui bom eu tenho a outra versão de 50 ml que eu tinha comprado e se eu não me engano na época eu paguei uns 150 reais por aí tá o meu já tava na metade e daí eu acabei achando esse desapego aqui de 100 ml o frasco inteiro nem foi usado também a gente só para borrifar é um perfume que custa em média 500 e 40 reais aí por aí eu paguei 100 reais nessa versão tá seguindo vamos para deixa eu ver com o outro que eu notei aqui hum tá vamos para o dote o vic na dote bom a dote é uma empresa que faz perfume de nicho ela não se encontra mais em produção né no momento parece que fechou não sei alguma coisa assim então já é um perfume mais raro ele é vendido na faixa e pelo que eu achei de alguns outros da linha uns 300 reais uns 50 ou 300 reais eu paguei 65 reais ele veio sem caixa na verdade né gente como eu falei outro vídeo a grande maioria veio sem caixa e o último da lista é o fusión enigmatic se não me engano que é da in the box que é uma casa de contratipo mas também faz perfumes próprios esse perfume inclusive ganhou um prêmio tal também tem um vídeo dele é eu paguei o valor se eu não me engano foi de 50 reais 51 reais nesse aqui é isso mesmo 51 reais e ele vale em média 140 reais aí no site da marca ele veio um pouco uso só mas ainda bastante perfume porque a concentração dele também é onde para fã né essa versão do davi que esqueci de falar a gente ele só é vendido a 50 ml então também é uma coisa que você não acha mais né por aí bom é isso gente antes disso eu queria também fazer um outro comparativo nesses perfumes da semana dessa segunda rodada aqui eu ia gastar em média fora o frete óbvio gente o valor de uns 3.300 3.500 reais aí né nesses daí no fim é com os valores que eu paguei de uma média de mil reais a grosso modo e vou ter uma economia tívia né uma economia de 70% nesses achados aqui do enjoei então vale muito a pena como eu falei para vocês né tudo é de pesquisar e atrás quem tiver alguma dúvida alguma coisa quer conhecer melhor a fragrância ficou em dúvida né opa gostei quero comprar quer ir atrás me avisa aqui nos comentários tá bom um forte abraço para todo mundo e até a próxima e aí e aí e aí e